A paz do Senhor, o povo de Deus! Muito obrigado você que está mais uma vez aqui no nosso canal. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu me chamo Pastor Gilvã Marques e mais uma vez estamos aqui para falar do amor de Deus. Já quero agradecer a todos os nossos irmãos, irmãs e amigos que estão sempre participando ativamente aqui do nosso canal. Você que comenta, compartilha, você que se inscreve aqui no nosso canal, obrigado! Deus abençoe tua vida poderosamente. Todos os dias eu faço uma oração especial pelos nossos inscritos, para que Deus venha fazer você prosperar em tudo o que você fizer. Já quero aqui externar minha gratidão, é claro, a todas as pessoas que têm deixado os nomes aqui para receber a oração. Obrigado mesmo de todo o coração, eu tenho orado pela tua vida e eu tenho convicção de que Deus vai mudar o teu quadro, em nome do Senhor Jesus. Já quero trazer para a tua vida uma rápida palavra de fé. Medite nesse versículo de Marcos, capítulo 11 e o versículo 24. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Aquilo que você fala quando está orando, no seu pedido, só recebe aquele que ora crendo. Nós vamos orar daqui a pouco e se você não mergulhar nesta oração que eu vou fazer, crendo, você não vai receber. Essa é a diferença daquele que avança e daquele que fica parado. Por isso que a Bíblia é muito exata quando ela nos diz que nós temos que crer. Quando eu oro, crendo, eu recebo. Confie em Deus. Quando você vir até os pés do Senhor, peça a Ele com fé, que Ele pode resolver o teu problema. Porque se você não pede dessa maneira, a sua oração tem sido em vão. Porque o texto, ele diz com clareza, ore de uma maneira hoje diferente. Ore descansando nos pés de Jesus aquilo que você já vem pedindo há muito tempo. Porque muitas vezes a gente pede a Deus algo, mas fica todos os dias achando que não vai receber. O que faz com que você, muitas vezes, não receba a bênção é a sua dúvida. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Acredite-me, é assim que Deus faz. Eu quero que você já se prepare, porque eu vou orar com você. Tira toda a tua dúvida do coração, porque nesta oração, Deus vai resolver a tua causa, vai atender o teu pedido. Ora comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu oro neste exato momento, Pai, pela vida de diversas pessoas que param alguns minutos para orar comigo. Ó Deus Todo-Poderoso, vai neutralizando, meu Pai, dos nossos corações as dúvidas. Vai tirando, meu Deus, os mais. Vai tirando os pontos de interrogações. Porque, meu Pai, o Senhor não trabalha na mente daquela pessoa duvidosa. Ela vai pedir, pedir e nunca vai receber. Então, meu Deus, eu peço agora, vai trazendo sobre esta pessoa que acredita. Essa pessoa que crer, meu Deus, que se coloca agora diante de ti, meu Pai, apresentando as suas causas, fazendo o seu pedido neste momento. Essa pessoa que ora comigo, crendo na resposta. Acreditando, Deus, que por mais que a situação não mostre, mas o Senhor está trabalhando. Por mais, ó Deus, que seja apenas uma nuvem do tamanho da palma de um homem que se levante do mar. Mas o Senhor vai dar vitória e vai derramar chuvas de bênção, chuvas de prosperidade na vida desta pessoa. Então, meu Pai, é com esta fé, com este sentimento de vitória, que eu determino na minha vida e na vida das demais pessoas que oram comigo agora, meu Pai. Vai, meu Deus, mudando agora, vai tirando, meu Pai, todo atrapalho, vai fazendo com que esta pessoa, a cada dia, ela venha crescer, meu Pai. Tanto na graça, no conhecimento, como também na sua vida secular, na sua vida financeira. Deus, abençoe as finanças desta pessoa, esse dono de loja, esse MEI, esse micro empresário, Senhor. Vai abençoando as finanças desta mulher, que tem o seu salão de cabeleireiro, tem a sua lojinha na frente de casa, tem o seu pequeno comércio. Pai amado, eu coloco diante de Ti agora, meu Deus, cada pedido das Tuas servas, dos Teus servos. E eu determino, meu Pai, uma reviravolta, que o Senhor vai entrar com uma ação, meu Pai, e vai melhorar a vida de todos aqueles que acreditam nesta oração que eu faço agora, meu Pai. E eu tenho certeza de que o Senhor está agindo, e eu determino uma vitória em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém e glórias a Deus. Tenha fé, acredite que nesse instante, Deus mais uma vez te visitou, trazendo resposta por intermédio desta oração. Já peço a você, não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, tome posse da sua bênção, compartilhando agora com sete amigos. Faz isso aí, abençoe vidas. Quando você compartilha, quando você comenta, quando você se inscreve, o YouTube entende que você está gostando dos nossos vídeos. E vai indicar para que outras pessoas também sejam abençoadas. Então, seja um abençoador de vidas. Amém? Meu muito obrigado. Um abraço do pastor Gilvan Marques. Já quero dizer a você, se sentiu de Deus de abenço a essa obra, abençoe. Está aí abaixo o nosso Pix, para que você possa fazer uma contribuição de uma oferta voluntária, em nome do Senhor Jesus. Fica a todos na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.